E aí galera, beleza? Hoje chegamos no nosso vídeo aqui no nosso canal Daniela Bike Vlog E hoje vamos fazer um vídeo de novo diferente Só estamos trazendo um vídeo diferente agora com a Viking E hoje vamos fazer uma coisa inérdita Pegar 100 por hora com uma bike, só que... E eu não vou conseguir pegar assim, só pegar um destidão e pedalar no máximo Mas sim com uma moto galera Ô louco, olha o cara que passou Mas ó, vamos pegar hoje 100 por hora com a Viking Ou pelo menos tentar né Mas a meta é pegar 100 por hora com a bike Tomara que não dá nada de ruim E é isso, essa vai ser a moto E vamos ver se conseguimos... Se consegue nós puxar até os 100 por hora E é isso galera, agora vamos pro teste Vamos ver, vai ser um vídeo bem curto Pra pegar os 100 por hora, fui! Então galera, ó E falar um pouco mais nada, ó Praticamente não tem corda aqui Eu vou ter que segurar aqui nessa churrasqueira da moto Segurar aqui, é, o do outro lado E segurar firme galera E torcer pra dar tudo certo Só esperar o cara passar Já vai ser seguido isso Esperar outro cara passar Ah, vou me controlar Já sei, abaixar um pouco o banco Preparativos Quando quiser Vai Ah, desgraça Então galera, deu errado aqui Meu amigo esqueceu de gravar E é isso, bora Pede Pede Preparativos E aí, dá um pouco Dá um pouco, é isso É verdade É verdade Nossa, velho, tá louco, galera, cara, meu braço é doido, olha a sacola que tava na moto, galera, onde foi parar, velho, vamos ver o resultado agora, nossa, meu braço doeu, cara Como foi o resultado? 80, cara Ah Eu acho que não é de bala, tu já tem Não é de bala? Aham